Corujinha Vlog Rapaziada, mais uma etapa da viajada O Volvinho tá ali, viu? A Maíra que tá no comando do bichão Botei um pneu ali em cima de step ali De step não, só pra não pegar a multa, né? Botei o pneu sem um aro mesmo Só pros guarda parar e perguntar Rapaz, tem um pneu aí em cima, só pra A gente tá aqui em Lais agora É de madrugada, a Maíra que tá pilotando agora ali Entreguei pra ela ali atrás Ela que vai levando Acelerando que pela manhã tem novidade pra vocês Vamos ver o que vai acontecer E aí, Tubarãozada Bora que bora Então é isso aí, rapazinha A gente tá saindo agora aqui de Lages Maíra que tá no piloto aí Tá meio escuro, mas dá pra ver os votos dela Olha quem tá ali do lado ali O pé de chumbo lá do Mossaró Estudou comigo aquele bicho ali Acho que é ele, né? É ele mesmo Estudou comigo no tempo do... De pivete E vamos que vamos acelerando aqui Maíra vai só na manhã do gato aí Passei pro lado do Carona A gente vai aqui na 304 Em busca do Pernambuco Rapaziada, eu vou... Falar pra vocês uma A ação das rodas aí de alumínio Duas rodas de alumínio Tá rolando ainda, né? Vou deixar o link aí na descrição Apenas um real você concorre a duas rodas, né? Duas rodas de alumínio E esse valor vai ser revertido no reforço No arqueamento da carreta, né? No projeto da carreta Por apenas um milão Você pode estar tendo a sorte aí De adquirir duas rodas de alumínio zero E esse valor vai ser revertido No arqueamento da carreta O link vai ficar aí na descrição E o zap aí no cantinho do vídeo Quem quiser adquirir É só entrar em contato aí E vamos que vamos M340, lá de tudo pra trás Daqui a pouco, Natal Macaíba, Natal Maíra ligou as luzes ali Pra o povo ver ela Agora deu pra ver um pouquinho A pilota, a pilota Pilota jovem Então é isso aí, rapaziada A gente já tá aqui na BR-71 Já trocou de piloto E tô dando mais uma Mais uma catucada aqui Maíra andou a noite toninha Eu vim dando um cochilo ali Em cima da cama Quando assustava com os pinotes do bicho Tá só no cavalinho Fica pulando muito Mas deu certo É pra tirar um cochilo Ela tá ali apagada já E eu tô com o carro Tô chegando aqui de João Pessoa Bem aí, 101 No meio dos canais aviados aí E o couro vai comer E o couro vai comer E o couro vai comer, né meu povo É isso aí, pô Vamos que vamos parar Num postinho ali Mais pra frente Tomar um café Tomar um banho E acabar de chegar No Recife Beleza Essa BR-101 aí Que liga O Rio Grande do Norte E até Acho que ela vai até O Rio Grande do Sul, né Esse trechinho aqui De Do Rio Grande do Norte Até Feira de Santana Ali Tá duplicado Praticamente Já todinho, né Aqui tá até É bom de andar A pista Tá ruim, não Também é que corta E o Brasilzão Todinho A galera do Nove Eixo Todo mundo acelerando O Nove Eixo Pista dupla Simples pode andar De dia e de noite Nem Nem muito, não Respeitando a lei do descanso Agora a pista simples A gente não pode rodar A noite, não Mas a pista dupla Podem rodar Tranquilamente Respeitando a lei do descanso Beleza, meu povo Olha as plaquinhas Natal Retorno Já uma pessoa Adiante Dois Deixo que o Ivec impressou o 16 Rapaziada, graças a Deus Já chegamos aqui no Rio de Janeiro Já chegamos aqui em Recife A gente tá aqui na BS 101 KM 53 E tá faltando só 30 km aí pro nosso destino final Graças a Deus a viagem foi tranquila A gente tá chegando agora é oito horas e 11 minutos Saí um pouco tarde de casa Mas o importante é que a gente tá chegando Já estamos chegando no destino Tudo tranquilo E daqui a pouco eu vou revelar pra vocês aonde é que a gente vai estar Onde é que a gente vai chegar, aliás E qual vai ser a novidade Pro volvinho Eu já adianto que ele vai passar uns 30 dias por lá de cá do Pernambuco Só me resta saber agora o que é que a gente vai Afrontar por aqui Eu pensava que ia estar mais trânsito aqui Mas o trânsito até que tá Tá fluindo legal, né? Oito horas era pra ser horário de De pico, né? Mas o trânsito tá fluindo bem Graças a Deus, ainda bem que não tem congestionamento Mas final de tarde aqui eu já Eu já peguei alguns já Sentido o Caruaru ali Sempre dá um tumulto Aquela região Mas é isso aí, rapaziada Aguardem aí os próximos vídeos Pra saber o que é que a gente vai aprontar